Que resultado que eu vou utilizar para lidar com isso aqui? Qual o resultado que eu vou utilizar para lidar com isso aqui? É, qual o resultado desses aqui? O 4, né? O mod do 4, é isso mesmo. Então, olha só. Será que eu consigo enxergar isso aqui lá? Eu preciso de uma função limitada e de uma outra que vá para zero. Então, tá bom. Vamos voltar para cá. Então, isso aqui você pode escrever assim. Menos 1 elevado a n mais 1, vezes 1, dividido por 2n menos 1, certo? Agora, vamos lá. Vamos ver se eu consigo enxergar uma função limitada e uma que vai para zero. Uma sequência limitada e uma que vai para zero. Essa daqui, ó. Menos 1 elevado a n mais 1. É limitado? Não. É limitado. Só vai dar mais 1, menos 1, mais 1, menos 1. Então, essa aqui é limitada. L, T, D, A. E essa outra? Quando você mandar o n para infinito, para onde que ela vai? Vai para zero. Então, aqui eu estou diante de uma situação onde tem uma sequência limitada e uma sequência que vai para zero. E nós vimos lá, pelo teorema 4, mod, que vai dar zero. Se uma tende a zero e a outra limitada, vai para zero. Pronto. Tchau. Tchau.